Fala galerinha, beleza? Quem acompanha os vídeos aí, tem os vídeos de PCP, Espada, teve os de mergulho de ontem Tô voltando lá hoje galera, o cara me fez um pagamento Creio que se fosse outro mergulhador, cobraria o dobro Mas eu cobrei um bom valor Pagou a gasolina, sobrou pra me dar um dinheiro, uns piazinhos ontem que me ajudaram Hoje é o mais velho, tá com a namorada, o pequenininho tá aqui de novo Minha esposa que tá filmando Então eu acho assim que em dois cilindros pra achar A câmera do cara, uma câmera fotográfica do cara É mais cara que GoPro E eu não consigo encontrar Então por questão de honra eu vou gastar mais dinheiro seguindo lá Na fachada, falei pra ele, cara, tô indo na faixa, não vou te cobrar É uma distância, dá aí uns 20, 30 km de casa Mas com fé em Deus, né, vamos ver se a gente pode achar essa câmera e dar essa alegria pra ser rapaz, né Então na vida da gente não é só dinheiro galera Não é só dinheiro, se você tem um dom, se você tem um talento que Deus te deu Usa ele, cara, em benefício próprio Ontem foi trabalho, ontem foi pelo dinheiro Hoje é de graça, hoje é pela graça de Jesus Tomara que hoje eu ache e posso estar devolvendo pra ele Beleza? Depois vão acompanhar aí a filmagem, trouxe a GoPro de novo Vamos ver se a gente... Vou procurar nos lugares diferentes que ele falou ali Que talvez ele tenha perdido Mas galera, é uma agulha no palheiro Achar é milagre É muito grande, é muito grande, beleza? Me desejem aí que eu esteja com Deus Não digo nem sorte Que Deus põe nas minhas mãos Valeu, obrigado O meu rapaz que perdeu é pra lá daquela ilhazinha lá Tá vendo que vai lá na outra Daqui parece perto, mas são centenas de metros Então nós atravessamos tudo isso aqui, ó Pra sair lá atrás daquela ilha lá, ó Tem uma trilha ali Hoje eu vou sair na água daqui já Vamos ver se Deus ajuda a chai Vem que vai nadando Tá uma mochada que nós estamos Eu tenho que ir até lá, ó Me lasquei, velho Olha que tá a casa aqui, ó No meio do mar Olha aí, ó Treze bar Aqui ainda tem Tá entrando mais água pra essa coisa aqui Vindo pela bússola Tá dando errado Já era Não achei o bagulho do cara Vamos passear agora Uma boa pernada Noventa e cinco Mernutos de mergulho Uma hora Trinta e cinco Fundo Três grupos de pressão e frio Dezoito É, oito metros, perdão Não sei lá quantos graus que tá vago Mas tá bom Foi massa Deu pra achar aquela casa lá Muito massa Pena que nós chamo A máquina do Raminino Valeu Valeu, valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.